O CEO da Mercedes que estava aí foi muito enfático na confirmação da confiança que a empresa tem na economia brasileira. Não só pelo retrospecto que eles fazem da atividade deles no Brasil ao longo desses 56 anos, se não me engano, como pela perspectiva que eles veem pela frente. Eles acham que o Brasil está consolidado como o quarto maior mercado de automóveis do mundo, de terceiro de caminhões. Eles são o maior produtor de caminhões e ônibus e chassis de ônibus do Brasil e querem agora ocupar um espaço no mercado de automóveis de passeio, no segmento premium. Para isso, estão fazendo esse investimento. Uma nova fábrica, já tem duas no Brasil, vão fazer uma terceira fábrica no interior de São Paulo para atender o segmento de carros de luxo. Um investimento importante, uma geração de emprego substantiva. Do nosso ponto de vista, do governo, também um fato a comemorar, nós estamos completando a décima fábrica, a décima planta industrial nova que vem para o país depois do regime do Inovar Auto, que é o regime automobilístico brasileiro. Não demonstra que nós conseguimos obter aquilo que imaginávamos, que é atrair indústrias para o país, gerando emprego, gerando renda. E agora, com a chegada das empresas do segmento premium, já veio a Audi, já veio a BMW, agora a Mercedes, nós estamos entrando num nicho que interessa muito para a nossa indústria como um todo, que é um nicho de alta tecnologia, de tecnologia de ponta, no caso da indústria automobilística, mas isso acaba transbordando para todos os outros níveis da indústria, na medida em que trazem fornecedores novos, em que transferem conhecimento tecnológico. Então, tudo isso fazia parte dos objetivos do Inovar Auto, faz parte dos objetivos do Inovar Auto, e acredito que mais esse anúncio está confirmando o que a gente imaginava. Você tem informação sobre os investimentos da Vox? Sim, a Vox também virá, parece que pediram aqui uma agenda para a semana que vem, e o presidente da Vox vai anunciar uma expansão da sua produção com uma, eu não sei se é uma fábrica nova ou se é uma expansão de alguma fábrica já existente. Mas vamos aguardar, eles estão vindo aí na outra semana e vão nos dar essa notícia. Enfim, nós estamos tendo quase que uma notícia boa por semana nesse segmento de indústria automobilística. Ministro, além das notícias boas, eu queria perguntar uma não tão boa, é sobre o anúncio da OGX que pretende dar o calote, existe alguma preocupação do governo? Qual a opinião do senhor a respeito? E uma segunda coisa é sobre a lista de importação, que teve um aumento, pretensamente haveria uma revisão disso aí, tem alguma coisa no horizonte? Obrigada. Eu não entendi a segunda parte. Da lista de importação, que subiu o imposto, acho que o ministro Mantega chegou a falar que, enfim, seria revisto, né? É, não, veja, bom, começando pelo final. A lista de exceção tarifária, ela tem um prazo de validade, ela tem que ser renovada. Se nós não a renovarmos e não o faremos, o imposto de importação volta ao patamar anterior. Então, as reduções que foram feitas se extinguem, né? E isso vai acontecer, não é um aumento de impostos absurdo, até porque era um imposto que estava sendo praticado historicamente. Não vejo nenhum impacto maior para o nosso desempenho, nem da indústria, nem no comércio. Acho que não haverá nenhuma grande repercussão. Isso do ponto de vista das importações. A questão da OGX, o governo está acompanhando, claro que com interesse, é uma empresa que, enfim, despertou muito interesse no mercado internacional, no mercado mundial. E nós estamos fazendo o que é possível para que a empresa consiga produzir resultados e atender a expectativa dos seus acionistas, né? Mas nós não podemos ir além do limite que a lei nos impõe. Então, hoje o governo simplesmente acompanha, torce para que a coisa dê certo, a gente confia que o empresário, que o Aiki Batista, vai superar essas dificuldades que ele está vivendo no seu grupo empresarial. Tá bom? Não, era isso que eu ia perguntar. O ministro Mantegra falou ontem que isso aí afeta a credibilidade, esse episódio afeta a credibilidade do país. O senhor concorda com isso? O senhor acha que, de fato... Olha, eu tenho por hábito não comentar declarações de outros colegas. Eu acho que não é adequado. Mas, quando a gente tem um projeto de atendimento, o senhor acha que é afeta a credibilidade? Veja, eu acho que o Brasil, a economia brasileira, é uma economia muito sólida, muito grande, está muito consolidada. Nós acabamos de assistir aqui o anúncio de uma empresa importante, internacionalmente reconhecida, vindo investir no país, mantendo e ampliando o investimento que tem, renovando sua confiança na economia brasileira. É claro que qualquer fato que repercuta no mercado causa algum estranhamento, algum desconforto para os investidores, mas não acredito que faça mudar a trajetória geral da nossa economia. E não estou dizendo isso porque é o Brasil, não é nenhum ufanismo em relação ao nosso país. É uma constatação dos fatos, porque se fosse assim tão importante, um fato ou outro, a quebra do Lehman Brothers teria liquidado com a economia americana e tal não aconteceu. Então, eu tendo a ver com olhos um pouco mais, não vou dizer otimistas, mas um pouco mais cautelosos essa questão. Claro que qualquer fato negativo abala o mercado, mas a trajetória da nossa economia é uma trajetória sólida, confiável. Nós estamos convivendo com isso diariamente, anúncios de investimentos que estão sendo feitos, novas empresas que estão vindo, eu não vejo risco maior para o Brasil. Não sei, aí é bola de cristal, não vou fazer essa previsão, o último é que nós temos que ir. É uma bem fácil para eu responder assim, sim. O Josué vai ser filiado hoje ao PMDB para um reforço do governo lá em Minas Gerais. Qual é a expectativa exatamente com essa filiação dele e para que, enfim, como é que ele vai atuar no Estado? Olha, o empresário Josué Gomes da Silva, que é meu amigo particular, querido amigo de muito tempo, eu soube hoje que ele está se filiando ao PMDB. Como eu sou de outro partido, não vou também fazer comentário sobre isso. Eu vejo com muita, o que eu posso dizer é que eu vejo com muita alegria a vinda do Josué para um partido político, da base aliada. Significa que ele está pensando em ocupar algum cargo público ou político, enfim, ele quer vir para a militância política. Isso é muito bom. É um empresário jovem, de sucesso, um quadro muito qualificado. O Brasil precisa disso. Precisa que as pessoas de bem, qualificadas, se disponham a militar na política. Se isso vai significar candidatura, se isso vai significar algum pleito posterior, não vem ao caso agora. Eu acho que cabe registrar e saudar a vinda do Josué com toda a sua bagagem ética e experiência empresarial para o mundo da política. É muito bom para o Brasil, vamos saudar isso. E bom que ele vem para o partido aliado. Vai servir de reforço para a sua candidatura. Não sei nem se eu sou candidato. Isso só posso saber depois das convenções partidárias dentro do prazo da lei. Ministro, eu queria perguntar uma outra coisa para o senhor em relação ao crescimento da economia, que ontem o Banco Central... Era a última, mas ela tem privilégios, ela sabe disso. Imagina. O Banco Central ontem fez projeção reduzindo novamente o crescimento. Há um temor de que isso possa reduzir, apresentar novas reduções daqui para o final do ano? Isso chegar a 2%, menos de 2? Não, olha gente, eu sou um economista que não gosto de ficar fazendo previsões estatísticas, numéricas. Eu acho que, alguém já disse uma vez que falou sobre o câmbio, mas podia ser sobre qualquer outro indicador. Quer dizer, o câmbio serve para tornar os economistas mais humildes. Toda vez que eles fazem uma previsão, eles erram. Então, como eu não sei se vai ser isso, eu torço para ser mais. O meu ministério trabalha diariamente, 24 horas por dia, para que o crescimento do PIB seja sempre superior à previsão qualquer que seja ela. Então, eu torço para ser mais. Agora, respeitamos as previsões do Banco Central. Ele também não é um organismo que não tenha conhecimento do que está fazendo. Mas eu acredito que nós vamos ter um PIB superior a isso. Não vou dizer quanto, porque já disse que eu não gosto de ficar fazendo previsão numérica, mas eu acho que vai ser superior. Obrigado, gente.